Pra você, que só viu o pior, que ficou na pior, quando tudo mudou. Pra você, esse som da manhã, traz um verde melhor. Pra você, que não pôde aprender, que se obriga a esconder, quando a coca vai mal. Amanhã, como sempre, é de sol, mas não vai ser igual. Ainda era noite, quando a vida despertou. Inato em rio, acordou antes do metrô. E um verde claro, como um dente de sorriso. Amor no tempo nervoento, amor me cai, sobre o cinzento e sobre... Pássaro mais livre do planeta. Pássaro mais livre do planeta. Pra você, se a distância der dor, seu despertador vai calar outra vez. Mas se o sol fizer Johnny cantar, vai seu amanhecer. Pra você, o violeta, a corça, e a paz do quarto flor, e a janela se abriu. E amanhã vai trazer leite e pão, vai ser como o verão. Há mais agora o que vai ser como o verão. Há mais agora o que vai ser como o verão. Como o verão. Como o verão. Como o verão.